Em Lucas 18, 20 ao 8 Um beijo de diálogos e abrigo na salvação de Deus Gostaria de pedir a intercessão da Santíssima Amada Virgem Maria A esposa do Espírito Santo Para que desde já, já possa interceder por essa congregação E interceder por cada pessoa que vai estar nisso Convindo a Palavra de Deus Que vai estar olhando essa Palavra de Deus Desde já, já peça a Santíssima Amada Virgem Maria Que ela possa a frente Para que o Espírito Santo Possa dar-nos um momento de medo Um ser medo Para que nós possamos compreender O que Ele quer que o ajude nessa noite E quem achou Diga cheio Quem não achou Pega a ajuda do ritual E não tem uma pílula Eu vou fazer diferente de muitos pregadores O pregadores que fala assim Que amarra é verdade E sem essa arma Você não pode combater o inimigo Por que eu digo para isso para vocês? Porque o inimigo usou o quê? Para tentar Jesus A Palavra de Deus E Jesus usou o quê? Para derrubar a bênção do diário A Palavra de Deus Porque Jesus Ele conhecia A Palavra de Deus E Ele não só conhecia Como os escribas E os sinais deles Mas Ele tinha uma intimidade Com a Palavra de Deus Sabe por quê? Porque a Palavra A Palavra de Deus É a Ele Ele é a Palavra de Deus Então por que nós não somos Ter uma intimidade com Jesus? Precisamos ter uma intimidade Com a Palavra de Deus Porque sem a Palavra de Deus A gente não pode De maneira nenhuma Vencer o inimigo espiritual Porque o inimigo espiritual Não nos ensinamos Ele é assunto E é espérico E Ele usa a Palavra de Deus Para ligar muito Você pode ver Que tem muitas de Deus Por aí E você vê também E tem outras Bíblias Traduzindo do jeito Que as pessoas querem Mas sabemos Que a Palavra de Deus A única produzida É a Igreja Católica Por que a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica É texto do primeiro século É texto do primeiro século É texto do primeiro século A Igreja Católica É texto do primeiro século Para definir a Sagrada Escritura A Igreja Católica Lá no princípio de Treto Que vai definir a Sagrada Escritura No próprio camão Quer dizer Primeiros livros Que são 70 livros Mas 73 livros Por que eu estou dizendo Que você está no tempo? Eu não sei Mas eu sei que o Espírito Santo A minha mãe É apertado Então o Senhor Me dava muito forte Essa palavra no coração Quando o irmão Falou do tema Era respeito de oração O Senhor me dava Essa palavra Da vida Por que ele me dava Essa palavra? Sem conhecimento Eu vou proclamar A palavra de Deus Propor a expiações Uma parada Para mostrar Que é necessário Orar sempre Sem jamais Deixar a vida Para o universo Só para confirmar Em nome de Jesus Que o irmão diz O Espírito Santo Só para confirmar O irmão diz O Espírito Santo É o que ele falou Isso aqui é para nós Eu quero ser Retomado Do meu poder Eu quero ser Cheio de mim E não é Para esmorecer O Senhor O Senhor Eu vou falar Para a nossa igreja Para a nossa igreja Eu vou levantar Eu vou apresentar Eu vou apresentar Como nós Dizem a seis Dizem o meu Pai Se me aceitar E ser o coração E o Espírito Santo Dizia Tem pessoas Tristes Eu vou restituir A igreja de vocês E o Espírito Santo Mais uma vez Ele vai dizer Eu quero consumir Dos pés e cabeça Todos vocês Só para confirmar Exatamente Que o Espírito Santo Vai confessar Quem crer É o amor Amém Dá uma salva de palmas Para a gente Havia 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 Em certa cidade Muita Havia Em certa cidade Um juiz Que não temia Deus E nem respeitava Pessoa Algum Mas não temia Deus Existia um juiz Que não temia Deus E não respeitava Pessoa 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 Espera aí Se o juiz Não respeita Pessoa Pessoa E não temia Deus É impossível É impossível Qualquer pedido Que Deus Aquele meu coração Fazer Ele Aperteja Continuando a palavra De Deus Na mesma cidade Vivia Também Para o juiz Vivia A sua frequência A sua presença Para dizerem Fazerem justiça Quanto Não é Diversário Mais uma vez Para a justiça Serviu De uma viúva Que visitava Frequentemente Aquele juiz Para que aquele juiz Que pudesse fazer Justiça O que você falou De testar Com frequência Todo mundo sabe O que que a gente pretece Frequentemente Está Todo mundo mesmo Insistindo No centro Sabe Porque no primeiro versículo Que você foi A primeira Segurança De tudo Que Jesus Fala Não deixar De olhar O Nascente Deixa eu até pegar A primeira Para ter certeza É necessário Olhar sempre Sem jamais Desmolecer Continuando Ele porém Por muito tempo Não quis O fim Ele pediu O que eu tenho A Deus Não me explico Homens Todavia Porque essa viúva Me importuna Eu farei justiça Se não ela Não cessará De me molestar O que que essa viúva Quis Nascida Essa viúva Ela estava Novida De uma esperança Ela estava Novida De uma certeza Porque a palavra fé É uma certeza Naquilo que você não tem Ela estava cheia Dessa esperança E dessa certeza E ela tinha certeza Que se o suficiente Ela ia ser atendida Ela ia ser atendida De atual maneira Lembrando O juiz Não temia Deus E não temia homem Por que que esse homem Esse juiz Poderia atender O pedido Dessa mulher Ele poderia Colocar para essa mulher E ela Fala que esteja De saco Eu não vou Fazer pronta Que acabou O que isso Fazer oficializando A mente Em outros países Nós brasileiros Temos desistindo De orar Nós brasileiros Temos desistindo De pedir para Deus A salvação De nossa nação E não é uma justiça Que ficar na rua De uma ferência Até estou falando E vai tomar Uma manifestação Dia 10 Vem para a rua Vamos gritar Por que que não Vão para a rua Para rezar Por que que não Vão para a paulista Para rezar E clamar O poder de Deus E eu quero perceber Que foi a aula Que estava a conversa No caminho técnico Por que que estou Dizendo isso Porque na história Da salvação Sempre foi assim Bastava o povo Ficar com fome Ele ia Trajizar a aula Só que este Para a rua Oprevia Fazia de escravo Fazia com que eles Trabalhassem De uma maneira Escravo Para que não Oprevia Deus enviou O libertador Para a liberdade Porque o que que Deus Falou Para o exemplo Eu ouvi A oração Do meu Deus E eu te vi Será que nós estamos Fazendo esse tipo de oração Igual que o outro Vamos continuar E dizer assim Por acaso Não fará Deu justiça A os seus Coríntios Estão me amando Por ele Dia e noite Por cobertura Não fará Sinto Deus Digo O que eu sou Livre Para a justiça Mas quando Vier o filho Do homem Acaso achará A casa E a terra Olha Jesus é a terra Jesus usou Uma historinha Não posso te dizer Que essa historinha Seja verdade Ou mentira Porque Jesus Que ele usava O que estava acontecendo Naquele momento Para estar Contando Para os seus espíritos E para as pessoas Que gostavam de ouvir Ele usou Um exemplo De um avião Por quê? Porque um avião Naquele tempo Uma viúva Era mal matada Uma viúva Era excluída Pela sociedade Bastava uma viúva Ser uma viúva Que os proprietários Queriam tomar A casa dela Queriam tomar Tudo dela E ela não tinha Direito do mundo Por isso Que elas chegaram No juiz Se cessaram Pedindo Justiça E aí o Senhor Me dava Uma palavra Que está Em áudio Dos apóstolos Que está sendo Pegado No capítulo 2 Aonde Estavam Os discípulos Reunidos Numa festa De pedagógica Que depois Da festa Quarenta dias Nós vamos celebrar Isso que a gente Agora Ele estava Reunido E o Senhor Que estava Reunido Em oração Que ele estava Reunido Em oração É uma comunhão Quando ele fala Reunido Quer dizer Com a comunhão Todos Com o mesmo E 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 por que o Espírito Santo Queria falar disso Eu falava Com o Espírito Santo O que o Senhor Feia Realmente E o Espírito Santo Falava no meu coração Que Além de dar Qualquer coisa Que você está Pedindo para Deus Ele falou Eu quero Aterramar O meu Espírito Santo Porque é com O meu Espírito Santo Que a pessoa Vai ter Anjo É com o meu Espírito Santo Que a pessoa Não vai desistir De orar Lembrando Quando eu estava Falando Que a viúva Cheia De esperança E de uma certeza Essa viúva Hoje É cada um de nós E o Espírito Santo É um Se encher De esperança E de pé Mais uma vez Porque como uma pessoa Vai insistir Por algo Se ela não Medita mais Todas as pessoas Vêm perdendo a esperança Em Deus Porque Deus Porque Deus Atende conforme A Mas Deus Atende conforme O jeito Deu Mas Deus Não deixe Deu 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 Deus Deu 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 E não é porque Ele esqueceu É porque Ele sabe O momento Certo Para Conceder Esse Pedido Por que Eu digo Isso Chegar em Jesus E Para A Só Se Para A Gente Dá para Morrer O Lázaro O Lázaro Vai Morrer Está Doente Parecia Que Quando Dementia Essa Palavra Parecia Que Jesus Me Dava Cair Para Ele Mas Jesus Diz Deixe Isso Acontecer Porque Será Valor De Deus E Já Que Lázaro Quando Jesus Vai Visitar Lázaro Lázaro Já Estava Lázaro Já Estava Totalmente Lázaro Já Estava No Mecarniz Em Quanto Diz Já Está Prontecido Já Está Cheirando Do Mal Mas Jesus Vai Lá E Quando Chega As Irmãs De Lázaro Os Parentes De Lázaro Recebe Jesus Se Tu Tivesse Aqui Se Tu Tivesse Aqui Tenha Não Que Liga Com Ligo Olha O que Eles Falam Para Jesus Jesus Comovido Com Aquela Situação Em Segunda Sagrada Escritura Chegou Até chorar Ele Disse Para Marca Marca Tu Crê Em Ele Vai Ressuscitar Mas Sabe O que Marca Diz Eu Sei Jesus Ele Vai Ressuscitar No Último Dia Jesus Olhou Para Marca E Falou Ó Abençoado Eu Sou A Ressurreição Eu Sou A Vida Que Crê Que Mesmo Que Moras Viverás E Ele Olhando Para Marca Tu Crê Isso Marca E A Marca Diz Eu Creio E Aí O Senhor Falou Para Marca Não Falou Para As Pessoas Rola Pé E Por Que Rola Pé Porque A Pedra Impede A Pessoa De Se Livrar Eles Coloca Uma Pedra Na Duta Assim Ó Para Que Ninguém Pudesse Mexer Em Aquele corpo Ou Vai Saber O Que Ele Que Fazer E Aí Pediu Conrolar A Pedra E Segundo Os Historiadores Lázaro Estava Em Cima Como Ele Ouviu A Foz De Jesus Ele Começa Ele Gar Da Tama Ele Começa A Se Arrastar Um Monte De Coisa Envolvendo O Veio Mas Jesus Diz Pai Olha Como é A oração Jesus Jesus É o Exemplo De Oração Pai Eu Te Agradeço Porque O Senhor Já Me A Liga Olha Como é A oração Jesus Pai Eu Te Agradeço Que o Senhor Me Enviaço E Me Aprendeu Ele Olha Para Cada Ele Olha Para Aquelas Cessões E Olha Para Você Como Lázaro Vem Para Fora E Lázaro O Pinta A voz Do Senhor Voltou A Bíblia Por Que Estou Dizendo Isso Porque Quando Estava Eu E Meus Irmãos No Grupo De Oração Preparando Para O Grupo De O O O Senhor Me Dava Ele Tocando Em Cariça Em Cemitério E Tocando Em Sepulcro Eu Falei Senhor Por que Você Constró Uma Visualização Para Nesse Lugar Porque Eu Quero Voltar Perdão Porque Eu Quero Levantar Pessoas Que Estavam Morto E Voltaram A Beber De Boa E Agora Você Vai Entendendo Que O Espírito Santo Quer Tocar E Quer Existir Nisso Porque Eu Vou Dizer Uma Coisa Para Vocês Meu Pelo Pelo Nós Não Podemos Fazer Nada Por que Eu Digo Isso Por que Nós Somos Fábio Por que Nós Se Animos Em Qualquer Coisa Por que Coisa Nós Se Desse Sobre Por que Coisa Nós Se Mas Quando Nós Somos Movidos Por Este Espírito Da Vida Não Tem Quem Nos Segura Não Tem Quem Nos Segura Pode Viver Depestade Pode Viver Situação De Cristo Mas Quem É Movido Pelo Espírito Santo De Deus Não Esmorece Não Se Entristece Não Fica Triste Mas Tenha Certeza De Que Deus Vai Atender No momento Certo O que Eu digo Isto Para Vocês Porque Assim Foi Com a Vida De Jesus Jesus Na Sua Humanidade Não Se Deixou Conduzir Pela Sua Divindade Mas Deixou Conduzir Pela Divindade Cheada Do Pai E De Ele Porque Se Ele Sendo Humano Foi Capaz De Ser Movido Pelo Espírito Santo Ele Fala Todos Vais Poder Ser E Você Pode Perceber Que Quando Espírito Santo Batizou Jesus Jesus E Na Hora Que João Batista Batizou Jesus Veio Espírito Santo Sobre Ele Ali Aquele Ombro Para O Espírito Santo E Ele Foi Aventar Pelo Diabo O Diabo Perdeu A Lí Essa Era O Foto Porque Não Conseguia De Vol Filho De Deus Porque O Filho De Deus Quando Falou Para Chejuar Significa Que Era Para Ele Não Deixar Mais A São Carga Lominar Mas Sim O Espírito Santo Tive Lominar Por Que Igreja Ele Chamou Para 40 Dias E 42 De Pare Exatamente Para Quando Chegar Páscoa Nós Poder Voltar Na Pela Igreja De Voltar Na Paz Porque Somente Através De A Medicação É Que Nós Samos Provadas E Nós Samos Filhos De Deus E Que Samos Pessoas Que Pretendem Tercebo Quando A gente Vamos Tercebo Essa Vamos Passar Para A Situação De Deus Jesus Não Fugiu Dessa 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 E Ele Vai Dizer Para Seu Discípulo Se Eu Venci O Mundo Vós Também Poder E Por Que O Senhor Dessa Para Seu Discípulo Porque Jesus Já Estava Preparando Seu Discípulo Para Que Eles Iam Enfrentar A Opreção Humana A Perseguição O Precário O Precário Jesus Já Estava Preparando Ele Para Essa Situação Quando Estevam Estava Ameaçado A Ser Apedrejado Estevam Não Hesitou Estevam Continuou Com Sua Missão Mesmo Morrendo Para O Senhor E Você Vai Pegar Em Nessa Passagem Os Apóstolos Tudo Se Entregaram De Um Atual Maneiro Sem Medo Da Morte Porque Jesus Também Preparou Eles Não Tem A Mesa Que O Mato Corte Mas Tem A Mesa Que Pode Poder Salve O Inferno Porque Jesus Diz Aquele Que Que A Gente Dos Homens Eu Me A Gente Do Pai Para Que Nós Passamos Hoje Abrir O Nosso Coração E Não Pedir Nada Simplesmente Pedir O Espírito Santo Porque Quando O Espírito Santo Começar A Ver As Nossas Vidas Ficará Mais Fácil Para Deus Realizar Aquilo Que Ele Tem Prometido Na Sua Vida Porque Nós Homens Mulheres Ser Um Ponto São Os As Os Nós Queremos Para Hoje Nós Já Sabemos Esperar Se Para Esperar Quando Você Vê Aquele Tão De Pila Tá Vamos Não Tem Tão Dessa Pila Aí Você Fica Atenção Duas Vezes Será Pagar Hoje Essa Conta Será Que Eu Vou Pagar Deixa Pagar Amanhã Tá Muito Pente Essa Feira Aí Você Vai Chega De Novo Aquela Feira Maior De Novo Ah Tem Que Nós Tiremos Pagar Ela Que Vencer A Conta Hoje É Desse jeito Nós Tiremos Esperar Então Nós Estamos Esperando Nossa Já Tiremos Voltar E Nos Chama Logo Se Que Chama Outras Pessoas Chama Outras Pessoas E Me Chama Logo É Assim Que Nós Estamos Então Aí O Senhor Fala Espera Tenha Paciência Porque Eu Estou Preparando Igual Um Irmão Meu Meu Irmão Eu Em Tendo Delação E Deus Dê Uma Graça De Ele De Ter Ré Esse Irmão Queria Voltar Para Casa Tá Errado Nesse Tec E E E Ficava Indimitado Ficava Para Percher Mas Ele Não Acabou A casa Mas Ele Diz Que Ficou Tanto Cansado Porque Não Era Para Ele Fazer Nesse Mão É Para Fazer As Coisas E Por que Quando A gente Faz Uma Casa Muito Rápida A Capela Não Faz Quando A Faz A Uma Coisa Rápida Acabou Vamos dar tempo Para Deus Para que Ele possa Realizar O Que Profeitor E Dar tempo Para Deus É Simplesmente Não Reclamar Mas A Repetir É Esperar Que Ele Acontece O Espírito Santo Chegou Uma vez Uma Em Uma Coração E Quando Nós Ficamos De Uma Tão Maneira Desesperados É Porque Está Tão Próxim Dessa Casa De Acontecer Que A Gente Já Vai Ser A Olha Que Descone Senhor Toma A Gente Fugir Da E Não Ter Mais É Então Espírito Santo Quando Ele Se Eu Falar Mesmo Que Se Não Ficar Triste Mesmo Que Se Enlhecer O Senhor Me Levanta E Eu Não Fale Camar Eu Vou Esperar Eu Vou Esperar E Toda vez Eu Tava Por Voltar De Camar Eu Começava A Eu Confio No Senhor Eu Confio No Senhor De Tanto Que Eu Fiz Isso O Senhor Nunca Deixou De Minha Vida Ele Sempre Tendo E Dando Diz As Pedidas E Olha Eu De Diz Uma Coisa Se Ele Não Fazer Aquilo Que Vocês Querem Deus Te Conhece E Sabe Que É O Melhor Para Nós Queremos Falar Para Deus E Nós Sabemos O Que É Melhor Para Nós Mas Deus Falou Olha Eu Que Sei Eu Te Conheço Você Não Se Conhece A Única Que Nós Conhecemos É O Sinás Que Demonstra Nós Quando A Gente Se Olha Nos Fez A Sabe Qual É A Nossa Cor Sabe O Nos Cor Sabe O Cabelo Sabe O Tudo Até O Mas Deus Nos Conhece Tudo Que Ele Então Quando Deus Fala Para Dar Um Peito É Exatamente Para Que Cada Um De Nós Possa Permitir Por que Que Eu Estou Dizendo Isso Nesse Pedro Que Você Está Dando Pedro Para Deus Não É Para Você Ficar Acabado No Sentir Assim Eu Vou Esperar E Não Vou Insistir Mais Então É Isso Que Eu Quero Dizer Você Vai Toda Chegar De Deus E Ficar Pedindo Para Ele Ficar Pedindo Para Ele Porque Nós Temos Que Encher O Saco De Deus Nós Temos Que Insistir Aquele povo de Israel Insistiu De Deus Que Deus Foi Aprender O Po E Enriu Um De Pecador Para Tirar A Cresce Navigado Nós Não Podemos Deixar De Orar E Com De Eu De Irmã Eu Falo Isso Para Vocês Meus Mães De Irmã Porque Eu Sou Fruto De Uma Oração De Irmã Se O Que Irmão Não Orasse Por Mim Eu Não Estaria Para Para Me De Deus E O Irmão Dentro De Um Grupo De Orações Ele Não Parava De Lá Por mim A Oração De Ele Segundo Ele Mesmo Falava E Ela Se Teve Que Ele Esquece E Essa Oração Era Tão Poderosa Eu Ia Para A Parava E Tava Lando Aqueles Dois Vindo Lançar De Ter Filho Pra Caramba Quando Ia Parava E Quando Chegava A Parava Não Tava Nem Ficara Aquela Parava E Por Mais Que Eu Gostava Da Da Show Da Aquela Banda Por Mais Que Eu Gostava De Estalar O Meu Coito Tava Tendo Uma Briga De Eu Não Conseguia Ficar Em paz Eu Fiquei Perturbado Aí Sabe O que Eu Fazia Para Fugir Eu Enchi A Cara Eu Ficava Pego Para Não Dar O Vido Mas Eu Vi Algo Me Incomodando Eu Vi Algo Me Chamando Mas Eu Estava Dando A A Lição Sabe Porque Eu Sendo Trimoso Sabe Por Que Porque Nós Tão Temor Mãe Mãe Falou Para Dando Estava O Filho Dela O Filho Dela Começou Abuminar O Filho Dela Começou Tem Um Monte De Coisa Eu Falei Estava Tendo Em Certo Porque Ele Toma Cigarra Meu Amor Está Se Batendo Ele Está Se Batendo Porque Ele Não Quer Cercar Ele Não Quer Cercar Mas Aí Continua 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 Quando Eu falei Isso Para Ela O Filho Dela Foi E Apareceu Lá No O O Dela De Deus Do Ministry De Deus Vai Trabalho A A de atender nós, eu consigo até falar com o Senhor, Senhor, me ensina a orar, me ensina a confiar, me ensina a ter fé, por que não peço isso? Porque sei que o meu humano não me deixa de ser de Deus, mas como o Espírito Santo move eu, nem o meu humano não consegue me culpar mais, eu estava preparando para o meu irmão, eu gosto tanto de jogar um videogame, eu comprei até um videogame para poder jogar, eu sou jovem, eu gosto de curtir um videogame, mas eu sou tão bonito para o Espírito Santo, que chega uma hora que eu não consegui me ajudar, começa o meu livro para mais, começa o meu livro para mais, Por que? Quando uma missão é ouvida pelo Espírito Santo, não é ela mais que se mexe, é ele que morre, é ele que morre, e hoje ele quer derramar essa noite, hoje ele quer derramar essa noite, e eu digo uma coisa, e eu digo uma coisa, e o Espírito Santo até disse isso no meu coração, Se querer, vocês vão ver a ação dele, e eu creio em Deus, porque todas as vezes que eu fui no lugar, e a pessoa abri o coração para Deus, eu vi graça para acontecer, eu vi o Espírito Santo morrer naquele coração, Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é exatamente o nosso Perfeição, o nosso Consolador, é ele que vai nos levar para a Pai, e vocês veem isso em Pedro, quando ele diz, para nós, tu és o Senhor, o teu Espírito, e o Senhor fala para ele, não foi carne que tinha graça, mas foi pelo Espírito Santo, mas foi pelo Espírito Santo, exatamente dizendo para Pedro, que uma humanidade dele, não se queria prever Jesus, mas sim, o Espírito Santo, deu a entender a ele, e o Senhor disse, se eu não for, o parágrafo não virá, eu não sei se você já viu na cruz, quando Jesus fala na cruz assim, ó, Pai, em tuas mãos, eu entrego meu Espírito, não sei se você já viu essa palavra, e é, eu meti, vai ser essa palavra, ele vai falar isso, essa palavra, eu estava meditando nela, quando Jesus morreu, o seu Espírito, desceu a função dos mortos, e saiu em Pedro, para pregar para as pessoas, desde Moé, até a geração de João Batista, a salvação, para que ele pudesse entrar no paraíso do meio, porque até então, deixa eu falar, até então, o paraíso estava fechado, e quando o homem desentereceu a Deus, Deus colocou dois serapimis, dois serapimis estão grudando, na porta, para não deixar ninguém mais entrar no céu, e quando Jesus morreu com a cruz, exatamente, quando ele estava passando, aquele esquelo vim se ajeitar, e a porta foi aberta, e o céu, por que eu estou dizendo isso? porque quando Jesus falou, Pai, tu as mãos desentenderem do Espírito, ele estava dizendo, está tudo consumado, Pai, eu comunico a todas as pessoas, o teu Espírito, e que Espírito é esse? O Espírito Santo, e o próprio Jesus disse, se eu não for, eu parar para te desligar, e é ele que vai te guiar, eu e você, na verdade, é ele que vai nos mover, na verdade, não é nós, que vai se mover, na verdade, é ele que vai nos mover, na verdade, e quando nós se permitir, deixar o Espírito Santo, agir na nossa vida, pode ter certeza, pode ter certeza, Deus vai agir, Deus vai agir, na nossa vida, quando nós precisar, permitir o Espírito Santo, dele, agir para dar de nós, por que que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, fala, os meus escolhidos, sou eu que faço assim, você já viu, a palavra de Jesus, falando assim, os meus escolhidos, sou eu que faço assim, ou você que faço assim, não, Jesus fala, sou eu que faço assim, porque eu sou o Senhor, e quando ele fala, eu sou o Senhor, o que que ele falou para Moisés, eu sou o que sou, Jesus, lá em João Capitão, ele diz, antes de Abraão existir, eu já existia, eu sou o que sou, então, quando o Senhor fala, eu sou o Senhor, ele está dizendo, sou eu que faço, ou seja, não faz nada, simplesmente, você só permite, eu faço isso, e aí, pegando a nossa passagem, da palavra de Deus, São Gregório, a palavra de Deus, dos santos, São Gregório, ele diz, a oração, merece os homens, receber o que Deus, desde a eternidade, determinou, receber os, e o que Jesus, quer nos conceder, na noite, o Espírito Santo, o que Jesus, queria conceder, para aquele povo, o Espírito Santo, porque, até então, o povo, se guiava sozinho, o povo antigo, hoje, nós somos guiados, o povo de Israel, era guiado, por uma nuvem, e essa nuvem, era guiando, também, e essa nuvem, é a palavra, chamada, Shekinah, convorna, a nossa vida, e o Espírito Santo, na nossa vida, então, o Senhor, hoje, me adenoram, muito, o Espírito Santo, na nossa vida, eu quero dizer, uma coisa, para você, meus irmãos, não sei, se tu quer, eu quero, eu quero, e o Espírito Santo, ensinou, uma oração, para nós, não esqueçam a noite, olha o que ele me fez, ele não é, de ensinar oração, porque, já tem tantas orações, e a gente, não buscou, pedir oração, para ele, mas, ele, quis ensinar, uma oração, olha, irmão, tem quanto tempo? a Santa Teresa, vai dizer, quem não pede, não recebe, São João, do Isóscito, diz, somos necessários, nos é necessário, a oração, para nos salvar, e ele diz, assim como a alma, dá vida ao corpo, assim também, a oração no tempo, a vida da alma, assim como o corpo, não pode me crescer a alma, assim a alma, sem a oração, está morta, e exala o mal cheiro, diz, exala o mal cheiro, porque, deixe de recomegar-se a Deus, e logo, começa a ser convocado, eu gostaria de ser, doceiro, convido, para não fechar as suas horas, e fechando os seus olhos, e fechando os seus olhos, não fica no braço, e fechando os seus olhos, fica com o braço aberto, como se tivesse, que recebi algum, porque quem fica, com os braços cruzados, o próprio Espírito Santo, vai ensinar, quem fica, com os braços cruzados, demonstra, que você também, nossa, e quando as pessoas, não fica assim, como se retirou, nos lugares, a gente lá, e ele disse, os braços abertos, demonstra que está aberto, a graça do Senhor, para você ver, que um gesto, é tão importante, quando você, vai querer ser uma arma, você mora como, para receber isso, e ele disse, eu desejo, o Senhor, eu venho, no coração, eu venho, no coração, tiro toda a sujeira, as pedras, que impede, a circulação, da minha, humilhação, e ele vai dizer, me agrada muito, o coração aberto, decidido por mim, eu, eu levanto, e revelo, o segredo do coração, e a pessoa, me encomenda, e ele dizia, eu sou o Senhor, estou aqui, estou muito presente, e quero movimentar, quem se permitiu, pelo Senhor, eu sou a sua direção, e a lei, e a lei, repita comigo, eu te quero, eu te quero, eu te desejo, eu te desejo, mais do que minha própria vida, mais do que minha própria vida, eu sou o que, ó Senhor, ó Senhor, é minha, é minha, e não tem ninguém, e não tem ninguém, para nos separar, para nos separar, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero ser amado por ti, eu quero ser amado por ti, Espírito Santo, Espírito Santo, te peço, te peço, vem meu nosso, vem meu nosso, socorre, socorre, apara, e para, nessa hora de hoje, nessa hora de hoje, dá-me os sete dons, dá-me os sete dons, manifeste em mim, manifeste em mim, esses dons, esses dons, e os frutos que te agradam, e os frutos que te agradam, eu sou todo teu, eu sou todo teu, ó Senhor, ó Senhor, é meu, é meu, é meu, me conforta, meu sal, me conforta, meu sal, Espírito Santo, Espírito Santo, para, doce hóspedidade, doce hóspedidade, por ai, Whoa, suave impulso, que quer Deus, suave impulso de quem quer Deus, suave impulso de quem quer Deus, dá-lhe as suas virtudes, dá-lhe as suas virtudes, para que eu não vacile por Deus, para que eu não vacile por Deus, Mais o agrado. Alegria da minha alma. Alegria da minha alma. Resposta da Cristo Maria. Resposta da Cristo Maria. Que Maria não deixe de jogar para ti. Que Maria não deixe de jogar para ti. Os seus impulsos suados. Os seus impulsos suados. Olha, quem quiser receber o ativo do Espírito Santo, puxa, pode vir aqui. Se sinta aqui em casa. Se sinta aqui em casa. Você está procurando. Atenção. 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 Amém. 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 Minha alma, minha alma tem sede, de ti ó teu Deus, minha alma suspira por ti, minha alma, minha alma tem sede, de ti ó teu Deus. Minha alma, minha alma suspira por ti, sobra em nós, sobra em nós, quando os teus filhos sobram, que são os teus filhos sempre o quartil. Sopra em nós, sopra em nós Fomos teus filhos, sopa em mim Fomos teus filhos em meu nome Fomos teus filhos, sopa em mim 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 Fomos teus filhos, sopa em mim